Esse molde, para você não fazer a orquídea diferente, fazer esse trabalho que eu vou fazer diferente do que eu vou fazer aqui, eu vou colocar o molde em PDF lá no Facebook, no meu, na minha rede social. Se você não é inscrito, bota CG Flores BA e aí aparece lá, segue, segue, que você vai ter esse molde lá no canal bem caprichado. Esse molde é o molde de uma pétala, de um lírio que eu olhei na natureza. Um lírio que eu vou fazer dentro da pétala do frisador da orquídea, tá bom? Não, de qual foi a cor que você pintou? Aqui é o EVA branco, eu simplesmente peguei a tinta laranja de tecido, diluí em 300ml de álcool, coloquei toda no álcool, coloquei, aliás, toda não, coloquei a metade no álcool e a outra metade de baixo eu coloquei na tinta. Ficou uma parte mais escura e uma parte mais clara. Quando eu montar você vai ver como vai ficar o nosso lírio. Você pode usar qualquer cor e fazer essa tonalidade mesclada. Branco com uma cor mais forte, tá bom? Então, essas são as pétalas que nós vamos usar. Já coloquei o talinho, ó, talinho da corzinha da pétala, tá certo? Branco, já coloquei aqui. Aí, então, nós vamos usar aqui, ó, seis pétalas para fazer o lírio, tá certo? Seis pétalas e três para fazer o botãozinho do lírio, tá bom? Então, é isso aqui que nós vamos utilizar. Mas, também, dentro da folha da orquídea eu fiz o quê? O que é que você fez mais, Arnaldo? Fiz a folha, ó, a folhinha do lírio, ó. Olha que interessante. Mas, Arnaldo, e como é que vai ser essa folha do lírio? Calma, daqui a pouco você vai ver como é. Gente, o segredo não é tanto a flor, porque a flor já é conhecida. Esse molde que eu estou fazendo foi criação nossa. Eu olhei a flor mesmo. Eu vi olhar a flor e digo, eu quero fazer o miolo da flor do mesmo jeito. Eu quero fazer a pétala do lírio do mesmo jeito. Eu quero a folha do lírio do mesmo jeito. E eu quero o pé do lírio. Eu quero a planta do lírio do mesmo jeito. Entendeu? Eu posso até não conseguir 100%, gente. Mas, eu vou tentar chegar perto, tá bom? Vocês me ajudam compartilhando? Me ajudem aí compartilhando, tá bom? Então, gente, ó, aqui a folhinha, aquele molde que eu passei pra vocês, tá lá no canal, na aula da Dracena, né? Tá na aula da Palmeira Raphis, né? Na aula da Palmeira Raphis, tá lá o molde, é o mesmo molde que tá lá. Você chegou lá, no PDF lá, que tá na descrição, você pega e vai fazer a folhinha do lírio. Fininha assim, tá vendo, ó? Tá certo? Agora, a pétala, a pétala não, do lírio eu vou passar no PDF lá pra rede social. Pro Facebook e pro Instagram também, viu, gente? Vocês no Instagram estão somando comigo muito, então eu não posso deixar vocês de lado também. Vai estar nos dois pra você ter acesso, tá bom, gente? Então, aqui são as folhas que nós vamos estar usando. E tem também outra coisinha que eu amei. Gente, eu me apaixonei em usar isso aqui, ó. Olha só que lindo. Feito no Antônio Flamingo. Eu fiz, eu usei na Palma de Santa Rita, a semana passada. Não, terça-feira, não foi, Cícero? Acho que foi ter essa Palma de Santa Rita que a gente fez, foi. Olha aqui, ó. Vou usar de novo. Eu amei. E como o lírio tem uma... Eu olhei e tinha a mesma coisa, a mesma séplazinha. Eu digo, rapaz, é Deus me ajudando. Deus tá me ajudando, ok? Então, Deus nunca deixa de ajudar, né, gente? Mas a gente nem merece. É a bondade dele, a misericórdia dele que é magnífica conosco, tá bom? Então, aqui eu tenho três modelinhos. Tem essa aqui, que é do Antônio Flamingo, que eu vou usar. E as outras duas é, ó. Você com a peça da orquídea, você já faz o lírio e faz a folha. E pronto, tá certo? E faz milhares de coisas. Faz a planta que eu fiz, faz a garacema que colou, faz a palma, palmeira, a palmeira rafis. Você faz uma imensidade de coisas aqui dentro. E tem mais coisas que eu vou ensinar na folha da orquídea, tá bom? Então, vamos para o que interessa agora, para a gente deixar tudo no jeito e vocês entenderem melhor. Agora, ó, se durante o ensinamento você tiver dúvida, você só vai perguntar ao profissional nos comentários. Você pergunta a Inari e a Cícera. Tanto o pessoal do Instagram, como o pessoal também do Facebook, viu, gente? Pode perguntar que eu tô aqui para responder. Se eu não souber, eu respondo na próxima aula. A pintura com tinta de tecido e álcool não descora quando a folha é lavada? Não, não. Pode confiar. Eu, todo o meu trabalho que eu tô fazendo com tinta de tecido, gente, não sai mais. Eu lavo até com escova, não sai, viu? A não ser que você pegou uma tinta vencida aí e diluiu no álcool. Tem tinta vencida que você vai diluir no álcool e consegue diluir. Tem alunos até que dizem, ah, minha flor ficou assim porque toda cheia de pedacinhos de tinta. Ali a tinta tava vencida. Pra você diluir uma tinta vencida, é preciso você, entendeu, mexer muito bem e depois escoar no paninho. É o único jeito pra você usar a tinta vencida. Mas se você diluir e deixar lá, vai ficar pó. Então, eu sempre diluo as tintas novas. Compre a tinta novinha, diluo e fica perfeito. E diluindo e pintando as pétalas, não larga mais. A não ser que não seja tinta de tecido, viu, gente? Acrilex ou Gato Preto. E tem outras marcas, mas as melhores é a Acrilex e a Gato Preto. Não tô fazendo propaganda, eu tô apenas dizendo que são as melhores, tá bom? Boa pergunta, eu gosto dessas perguntas. Então, gente, nós vamos pegar aqui o aramezinho. Nós vamos usar um aramezinho desse. Seria... Vem ter outro pedacinho, Cícero, eu vou usar dois juntos. Nós vamos usar arame número 20, ó. Dois pedacinhos de arame número 20. Eu vou fazer o lírio nesse arame. Mas por quê, Naldo? Você vai descobrir. Gente, não saia da live. Não deixe pra... Porque é um lírio, um lírio. É uma florzinha do lírio. Mas você vai ver a diferença do ensinamento. Nunca você viu o ensinamento do jeito que eu vou te ensinar. Não é eu querer ser melhor do que ninguém que eu não sou. Eu sou um eterno aprendiz. Mas eu tento fazer a diferença, viu, gente? Eu tento fazer a diferença. Então, eu quero que vocês que estão aí na live, né, arranjem um cafézinho, uma garrafinha de café aí, uma Coca-Cola, uma pipoquinha e manda ver assistindo o Naldo aí, viu? Ok? Então, nós vamos agora pegar dois aramezinhos aqui, ó. Dois arames. Peguei aqui dois arames. Vou cobrir com a fita floral, tá certo? Dois aramezinhos. Cubro com a fita floral. Aqui, ó, dois aramezinhos, arame 20. Eu estou usando muito esse arame 20 porque ele é mais molinho, mais flexível. Eu boto dois, né, e amarro e faço, fica legal, gente. Ah, porque você não usa o 18? Não, porque eu não gosto muito de usar o 18. Eu prefiro os dois aqui que fica mais maleável, mais, né, fácil de você movimentar, tá bom? Então, eu cubro aqui, ó, cobrir. Ó, tá cobertinho, pronto. Olha só, pronto. Depois dele coberto, agora eu vou pegar o alicate e vou entortar a pontinha do arame. É muito importante você entortar a pontinha do arame, viu? Pronto, coloca aqui dentro, amasso, ó. Esse é o primeiro passo pra você preparar a florzinha, né? Ó, cortei a pontinha do arame, tá? Tudo ok aqui já. Pronto. Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar um pedacinho de EVA, atualhado não, aqui é liso. Pedacinho de EVA liso. Então, a primeira coisa que se faz de uma flor é o quê? É o miolo da flor. Então, eu preciso fazer o miolo da flor pra que você veja como é o miolo do lírio. Se você pegar depois e quiser ir olhar dentro do lírio e filmar, e depois olhar a flor que eu vou fazer, você vai dizer que Inaldo realmente foi da natureza pescar. Tá bom? Então, nós vamos pegar aqui a tesoura agora, ó. Vou pegar essa tirinha aqui, ó. E vou botar o óculos, viu? Porque eu tô ficando mais velho. E a visão não tá mais como antigamente, quando eu era novinho, jovenzinho, viu? Tá bom, gente? Então, eu venho aqui agora, ó. E faço o quê? Vou dar o corte. A tesoura é bem grande, porque eu quero um corte grande. Aí eu venho aqui do início, ó. Aí dou um cortezinho, ó. Ó. Fininho. Olha, que legal. Pronto. Serrei. Veio com outro, ó. Dou outro cortezinho, ó. Eu fiz questão de fazer isso aqui pra vocês, gente. Fiz questão. Eu podia trazer ele pronto. E não fazer aqui. Mas eu digo, vou levar, vou fazer pra mostrar aos meus alunos como fazer o miolinho do lírio perfeito. Igual o da natureza. Então, eu dei só umas olhadinhas, pesquei lá. Gente, só precisa sete pedacinhos, viu? Sete pedacinhos. Já temos aqui, ó. Três. E três, seis. Vou cortar o último. O último, tá bom? Gente, vai compartilhando, viu? Vai compartilhando aí, porque eu não quero que você veja essa aula sozinha. Chama uma colega aí que tá trabalhando. Um colega aí, bota o celularzinho de lado aí e vai assistindo a aula. Pronto, ó. Cortei sete. Agora, presta... Olha o segredo. Olha o segredo do meu miolo. Cortei sete. Agora, vou cortar o último, o oitavo, mas largo um pouquinho. Olha só. Mas largo um pouquinho, ó. Por que não? Depois você vai entender por quê. Aí, eu tiro fora, ó. Pronto. Tirei fora. Veja que tem esses sete. Esse sete tão fininho, ó. Os sete tão fininhos. Mas tem um mais largo no meio, não tem? Olha pra cá. Pronto. Aí, depois disso aqui, o que é que o Naldo vai fazer? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é que eu vou fazer. Eu vou cortar aqui, ó. Ó. Vou diminuir esse aqui um pouquinho, ó. Ó. Olha. Diminuir esse aqui, ó. Como tá, ó. Não tá mais baixo do que esse? Tá mais baixo. Então, esse é o segredo. Vocês vão descobrir agora... Um abraço pra Adriana de Feira de Santana. Um abraço pra Adriana de Feira de Santana. Nossa conterrânea. Ivone. Ivone também. Eu quero mandar aí... Dalva. 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 Essas meninas maravilhosas de Feira. Eu quero mandar um abraço. Em nome delas, eu quero mandar um abraço pra toda Feira de Santana. Todas as nossas clientes aqui de Feira, alunas. Logo, logo teremos curso presencial aqui em Feira de Santana. Olha só. Fechamos três dias aqui, mas agora eu tenho fé em Deus que não vai fechar mais não, viu gente? Essa pandemia vai bater em retirada, em nome de Jesus. Diga amém, viu gente? Diga amém. Eu vou cortar mais um pouquinho pra descer mais, entendeu gente? Tô cortando mais um pouquinho pra baixo. Pronto, ó. Cortei mais um pouco, desci mais. E vou diminuir mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Pronto, ó. Olha só. Ah, maldi isso aí. Como é que fica? Fica legal. Fica legal. Você vai ver agora. Pronto, ó. E que miolo é esse, Naldo? Calma, gente. Calma. Relaxe. Então, ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pintar, pegar a tinta. Pode ser a tinta diluída ou a tinta assim, ó. Aqui é a tinta de tecido. Aí eu vou pegar aqui, ó. A esponjinha. Pega a esponja aqui. A esponja tá um pouco melada aqui, mas dá pra passar. Pronto, ó. Pega aqui a esponja. O verde tá sujo, a esponja, mas dá pra ir. Aí eu passo aqui, ó. O verde. Ó. Gente, é muito gostoso fazer isso aqui, gente. É muito gostoso. E você não imagina a originalidade que ele fica, viu, gente? Muito lindo, muito lindo mesmo. Tá bom? Pronto, ó. Apintei um lado. Pintei o outro. Agora eu vou girar ele assim, ó. Fechando, ó. Pra pintar as laterais, ó. Aí eu venho, ó. Passo a tinta. Pintando as laterais. Quando eu dobro ele, aí dá pra pintar tudo, ó. Aqui eu prefiro, gente, preparar a tinta e mergulhar dentro. É melhor. Mas como eu... A tinta tava em outro lugar, não deu pra trazer, entendeu? Aí eu tô fazendo assim pra improvisar aqui pra vocês. Mas pode ser assim também. Ó, pronto, ó. Já tá sequinho. Eu já tirei o excesso. Olha aqui, ó. Já pintei com verde maçã. Isso aqui é verde maçã. Verde maçã, tá bom? Pronto. Já pintei. Agora, o que a Quinaldo vai fazer agora? A gente vai esquentar isso aqui no fogo. Tá certo? Eu vou esquentar no fogo. Mas antes de esquentar no fogo, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa pontinha aqui, tá vendo, ó? Esse maior. Eu vou pegar ele aqui. Vou passar um pouquinho de cola. Olha só o que é que eu vou fazer aqui. Deixa eu puxar isso aqui pra lá. Pra gente limpar aqui. Eu gosto que você olhe pra cá. Pra... Pra o que eu tô fazendo. Olha aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola na ponta desse aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Subindo, ó. Passar um pouquinho de cola aqui, ó. Nesse mais grosso. Um pouquinho de cola, ó. Aí venho e faço isso, ó. Aí vou fechar, ó. Olha pra cá, ó. Aí vou rodar, ó. Vou enrolar ele, ó. Ó. Deixa eu botar mais um pouquinho de cola pra eu lhe mostrar como vai ficar. Gente, é isso que tem que ser original. O negócio tem que ficar bonito, ó. Olha. Olha aí, ó. Como ficou. Aí eu venho aqui, ó. E dou um corte no meio, ó. Ó. Dou um cortezinho aqui, ó. Pequenininho, ó. Pronto, ó. Deu um corte. Já dei um corte aqui, ó. Ó. Abri um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou, ó. Ó. Deu um cortezinho, ó. Tá dando pra ver? Ó. Ok? Esse é o mais alto. Pronto. Depois daqui, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a sanduicheira. Certo, ó. A sanduicheira tá aqui. Pode ser a sanduicheira. Também pode ser a pranchinha, né? Você pode usar as duas. Ó. Eu tenho a prancha. Que eu posso usar. Mas eu prefiro a sanduicheira. Tá certo? Eu vou botar na sanduicheira aqui, ó. Cícero, eu vou... Faço o seguinte. Antes de botar na sanduicheira, eu vou ensinar vocês melhor. Porque sempre a gente vai analisando. E vai fazendo, ó. Vamos fazer o seguinte. Antes de botar na sanduicheira, a gente já vai botar no aramezinho. Tá bom? Vamos lá. Vou passar cola aqui, ó. Vou utilizar aqui que é mais prático. Facilitar pra vocês, né? Sempre a gente tem que procurar essas coisas. Bota aqui no arame, ó. No arame. E aí você enrola. Não pode aparecer o aramezinho, viu? Aí você vem e enrola. Um abraço pra Marta do México. Um abraço pra Marta do México. Olha o pessoal aí chegando do México. Um abração, Marta. Marta, pra você e todo o pessoal aí mexicano, viu? Compartilha aí. Pronto. Fecha aqui, ó. Pronto. Fechei, ó. Tá fechadinho. Pronto. Aqui nessa partezinha aqui eu vou botar um pouquinho de cola dentro pra fechar, tá bom? Aí a gente fecha, ó. Pra não aparecer. Ó. Pronto. Um abraço pra Val de Santo Amaro. Um abraço pra Val de Santo Amaro. Vai dar Val aí. Pronto, ó. Fernando Vian. Um abraço pra Fernando Vian também. Em nome de Fernando Vian, eu quero mandar um abraço pra todos os homens. Super fã. Super fã. Tá no... Ó, 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 Fernando. Você tá no sorteio, viu? Hoje. Do super fã. Ó, agora nós vamos, ó, colocar dentro da sanduicheira. Pra que isso, Naldo? Pra dar um detalhe, dar um negócio, um toque, né, de naturalidade, tá bom? É coisa rápida. Botou lá, tirou, já tá pronto. Pronto, ó. Ó, já tirei, ó. Já tirei. Olha aí, ó. Como ficou. Ele dá uma... Olha só, gente. Olha que lindo, ó. Não tá aparecendo já? Tá aparecendo. Você não viu nada. Eu vou terminar, vou deixar ele do jeito que eu vi. Lá dentro da flor. Vou pra cá agora, ó. Vou pegar pó de EVA marrom e pó de EVA misturado. Amarelo com laranja, ó. Pó de EVA marrom e pó de EVA ralado. Quando eu digo, foi eu que ralei, né? Então, eu venho aqui agora, vou pegar a cola. Vou pegar a cola aqui agora. E vou fazer o quê? Vamos trabalhar no miolinho, ó. Eu vou passar cola aqui, ó. Em cada um desse. Eu posso passar aí tudo de uma vez, mas eu quero um negócio bem feito. Eu quero... Ó, passo cola aqui, ó. Na pontinha. Aí, venho, ó. Vou aqui, ó. Ó. Pronto. Vou no segundo. Passa cola. Vou passar cola também já no outro. Vou passar de dois em dois, viu? Eu quero passar assim pra você ver todo o detalhe, viu? Eu podia passar aí tudo de uma vez e jogar lá dentro, mas... É bom você fazer as coisinhas com mais calma, com carinho. Fazer a flor sorrindo pra ela, porque aí ela fica bonita. Eu costumo dizer às minhas alunas, quando eu tô no curso, que se ela fizer a flor com a cara feia, a flor vai sair do jeito da cara dela. Viu? Agora, se fizer sorrindo, aí a flor sai linda, viu, gente? Aí você quer ver a flor bonita. Abraço para Liz Patrícia do Paraguai. Ó, um abraço, Liz. Seu vaso tá lá no canal, viu, Liz? Um abraço pra Liz Patrícia e todo o pessoal do Paraguai aí. Obrigado, viu? Por esse apoio. Patrícia Rodrigues também. Eu não sei qual é o país dela, mas... Um abraço pra Patrícia Rodrigues também. Acho que é da Argentina. Da Argentina. Eu acho que é da Argentina. Gente, ó, você vai amar esses lírios que eu tô fazendo. Ele é diferente. O molde é diferente. Eu peguei um lírio lá que eu digo, eu vou montar esse lírio. Então, aqui não é coisa de você dar um sopro e tá tudo pronto, não. Porque é uma coisa natural mesmo. Eu tô fazendo do jeito que eu vi. Gente, é minucioso. Realmente. Mas, olha, o resultado final vale a pena. Não é obrigado você botar de um por um, não. Eu tô colocando aqui pra você ver o processo. Mas, você pode colocar tudo de uma vez. Passa a cola e joga lá. Viu? Você pode. Vocês já ralaram seus EVAs de várias cores e colocaram em depósitos separados? Gente, faz isso. Olha que tão lírios ótimos. Isso. Opa, esse aqui não pode não. Esse aqui é outra coisa. Ó. Agora aqui, ó. Só um desse que é marronzinho. Gente, é interessante. Eu tava olhando o meu olhinho do lírio na natureza. Era tudo amarelinho. Mas, tinha um que era marronzinho. Eu digo, mas, Deus é maravilhoso. Deus como é sublime, né? As coisas de Deus é muito singela, muito linda. Não é isso, gente? Então, a gente, quando imita as coisas de Deus, Ele diz que nós temos que ser imitador dEle. No processo, eu acho que é no processo total, viu, gente? Temos que imitar Deus. Abraço pra Jocinéia de Vitória de Santo Antão. Um abraço, Jocinéia, pra o pessoal aí de Vitória de Santo Antão. Um abração pra vocês aí todos. Ó, o Jusciano disse que já fez vermelho e verde. Muito bem, Jú. Pronto. Ó, Jusciano. Olha, Jusciano. Aqui, ó. Nosso miolinho, ó. Ó, ó o nosso miolinho, como ficou, ó. Supernatural, ó. Olha aqui, ó. Ele pode ficar mais juntinho. Na hora lá, ele fica mais juntinho, ó. Mas tá super natural. Tá bom? Pronto. Aqui nós terminamos o miolo. E eu já mostrei pra vocês. É muito fácil. Não é difícil. Tem gente que faz com farinha, mas... A folha foi verde musgo. A folha foi verde musgo. Essa tonalidade aqui, ó. A gente preparou o verde musgo da tinta de tecido e mergulhamos dentro. E aqui a folha já é verde, viu? O EVA já é verde. Pronto. Depois daqui tá pronto. Eu vou dar só um cortezinho aqui, ó. É prático, gente. Eu vou dar um corte aqui, ó. Afinando mais um pouquinho isso aqui, ó. Gente, você vai amar esse lírio, gente. É lindo demais. Eu não sei se alguém já ensinou. Se ensinou, tudo bem. Mas se não ensinou, eu serei o primeiro. E muita gente vai ensinar depois. Porque vai aprender pra ensinar. Não é isso? A gente não pode ser egoísta. Tudo que a gente aprende é pra ensinar. Pronto, ó. Aqui, ó. Tá o miolinho pronto, ó. Todo perfeito. Agora nós vamos partir pra montagem do lírio. Como é que vai montar esse lírio? Calma. Agora eu vou mostrar. O que passou? A cola não passa o pó da VEA? Oi? O que passou? A cola não passa o pó da VEA? Passa sim. Passa sim. Passa sim, viu? Pra poder pegar. Pra poder pegar. Tem que passar a cola. A cola é instantânea mesmo. E ela segura pra valer, viu? Segura mesmo. A gente disse que bateu no liquidificador. Bateu no liquidificador. Deu certo? É, pode ser, viu? Pode ser. Pronto, nós vamos usar as seis pétalas agora aqui, ó. Nós vamos pegar aqui. Agora, o que é que nós vamos fazer? Olha, gente. Eu vou ensinar pra vocês. Aquele processo que eu sempre ensino pra vocês. Eu vou pegar aqui as pétalas, ó. Olha aqui. Olha que show de bola. São três. Não, é pra cá. As pequenas é daqui, né? Essa menalzinha, né? Isso, isso. Essas três. Essa daqui vem pra cá. Pronto, gente. Nós vamos usar três e três. Eu vou usar esse método. Aí eu venho aqui, ó. Com essa aqui, passo cola aqui, ó. Passo cola aqui nessa lateral. Aonde a cola, aonde eu vou colar, ó. Ó. Até a metade, ó. Passei cola. Veio com essa, ó. Ó. Aí faço isso, ó. Abro um pouquinho. Ó. Aí colo, ó. 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 Já vou entortar as pontinhas deles aqui, ó. Que tá com arame pra isso, ó. Ó. Já vou entortar, ó. As pontinhas já. Vou entortando pra deixar logo no design, ó. Colei duas. Aí venho, passo cola da outra. O que ficou maior? Passa pó? Do miolinho? Não. Ele é... Olha lá no miolo do lírio que não passa. Ele é assim, verdinho mesmo. Por isso que eu não passei o pozinho nele, viu? Viu, gente? Boa pergunta. Esse aqui não passa pozinho. É o miolinho que tem que diferenciar no meio do lírio. Pode olhar. Eu não coloquei porque não tinha. Do jeito que eu vi, eu tô fazendo. Se você quiser pesquisar depois. Boa pergunta. Mas essas curiosidades é interessante, viu, gente? É muito interessante. Então, eu venho agora, ó. Com a outra, ó. Essa daqui, ela tá menorzinha. Deixa eu passar uma colinha aqui que saiu, né? Ela tá menorzinha. Eu vou subir ela mais um pouco, viu? Ela vai ficar mais alta. Pronto, ó. Eu vou entortar a pontinha dela aqui, ó. Dela. Da pétala. E passo cola aqui. Já passei. Aí venho, ó. Vou subir. Ela tem que ficar igual com as outras, ó. Aí venho, ó. Olha aqui, ó. Aí venho e colo, ó. Ó. Olha só. Olha só. Aí, agora, o que é que você vai fazer, Naldo? Vou fechar. Passo cola novamente. Da metade pra baixo, ó. Passo cola. Aí, agora, eu fecho, ó. Aí eu venho com essa aqui, ó. Essa aqui por baixo. Ó. Fechando aqui embaixo. Tem que ficar bem fechadinho embaixo. Aí colo. Aí boto o dedo dentro e fecho aqui, ó. 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 Olha só que linda a folha da orquídea. Tanto folha como flor. Tá bom? Pronto. Colei, ó. Já fiz a caixinha, ó. Caixinha com três. Tá certo? Agora nós vamos pegar mais três pétalas. Tá certo? Vamos pegar mais três pétalas. E vamos agora... Vamos pegar mais três pétalas agora e vamos passar cola. Tá bom, gente? Passa cola aqui, ó. Formando o V. Formando o Vzinho, ó. Passa cola. E agora nós vamos fazer o que, ó? Nós vamos colar fechando essa abertura. Tá bom, ó? Olha aqui, ó. Você já pode entortar ela. A pétala você já pode entortar se você quiser. Tá certo? Ó. Já entorta. E aqui a gente vem, ó. E coloca aqui bem... Bem... Fechando bem a abertura, ó. Ó. Tá da mesma altura. Colei aqui, ó. Já colei aqui desse lado. Vou passar mais uma colinha pra fechar bem. Ó. Segura dentro. Passa cola no outro lado, ó. Pra ela subir mais um pouco. Ó. Colei uma. Gente, esse livro é muito lindo, viu? Foi o que eu vi e eu achei interessante. Pronto. Colei. Vem pra o outro. Passa cola. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Vocês vão ver o resultado final. Né? Final disso aqui, ó. Aí vem com o outro, ó. Sobe mais um pouco. Já entorta ele um pouquinho aqui, ó. Entorta, ó. Aí fecha aqui, ó. Essa cola é venenosa. Ela cola tudo. Ela vai logo... Exagerando, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Que ela tem que ficar bem dividida. Eu não gosto de botar... Tem que ficar bem no meio. Passa uma colinha aqui pra ela segurar bem. Ó. Passa a colinha aqui do outro lado pra segurar bem. Até a metade, né? Porque às vezes você passa a cola e ela solta. Ó. Colei, ó. A outra. E agora vamos colocar a última. Essa é a maneira mais prática, viu, gente? De você fazer... Esse lírio, viu? Esse lírio. É um modelo de lírio diferente, um pouco. Certo? Ó. A pétala tá um pouco alta. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Porque ela é maior. Aqui, ó. Um abraço pra Irã. Um abraço pra Irã. Abração, Irã. Deus continue te abençoando. Chegou agora. Chega, chegando. Ó, gente. Olha que lindo. Olha que espetáculo. Olha como tá bem montado. Olha o pé dele. Como tá bem caprichado. Olha só. Gente, fica um espetáculo. Aí, depois que você faz isso aqui... Aí, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui, ó. O miolinho, passa a cola. Gente, é uma flor simples. Mas, quando você termina... É um espetáculo. Eu achei lindo. Eu digo, vou fazer um lírio. Mas, eu quero fazer igual... O da natureza. Entendeu? Aí, eu venho agora, ó. Coloco aqui, ó. Ó. Aí, venho, ó. Bem de leve, ó. Ó. Gente, olha que espetáculo, gente. Olha pra cá, ó. Olha. Olha pra cá. Olha que lindo, ó. Ó. Olha que lindo. Não tá lindo? Não tá parecendo com o lírio? Ou não? Mas, vai parecer mais agora. Aí, eu venho, ó. Passa a fita floral aqui, ó. Passa a fita floral. Amarro aqui, ó. E, agora, eu vou fazer o lírio saindo do botão. Porque, quando o lírio sai da flor, o lírio primeiro tem o botãozinho. Ele vai se abrindo. Quando ele se abre, ele sai de dentro e fica a casca, a casquinha do botão que ele se produziu. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui. Não é isso? Nós vamos pegar isso aqui. Ah, não, gente. Tem outro detalhe, ó. Ainda bem que eu tenho uma mulher aqui perto de mim, viu? Ó. Vou pegar aqui o canudinho, ó. Ah, esquece. Não ia dar. Canudinho daqueles que... Como é o nome, Cis? Canudinho flexível. Pronto. Canudinho flexível. É. Porque a mulher sabe tudo aqui. Eu não sei nada, viu? Ó, o canudinho flexível. Ele vem com a molinha, ó. Eu puxo aqui, ó. E ele faz isso, ó. Gente, é um segredo nosso. Eu procurei alguma coisa pra fazer o miolinho duro. Pra engrossar o caule dele, que eu vi na natureza. E eu fui e trouxe esse canudinho flexível, ó. Ele vai e volta, ó. Ó. Em vez de você chupar um... Tomar um Nescau ou um suquinho, você vai fazer a flor. Aliás, quando você for pro restaurante tomar um suquinho lá, o refrigerante, você leva o canudinho pra casa pra fazer a sua flor. Tá bom? Se não colocar arame, fica bom assim? Ah, fica... Não, só com o canudinho não. Tem que ter o arame. Tem que ter o arame. Aí eu venho, passo cola aqui agora, ó. Passo cola. Eu já ia esquecendo o canudinho. Por isso que você tem que ter uma... Olha, Deus foi bom demais. Ele fez uma varoa pra gente. Eu só ando com a minha mulher juntinho comigo, viu? Porque eu sou esquecido demais, viu? Mulher lembra de tudo. Mas homem, ô Jesus. Não, quer dizer, eu. Viu, Fernando? Viu, Fernando, Michel? Ah, Marcelo. Olha, tem outros homens aqui. Aí, ó. Você vem e cola, ó. Ó. O arame tem que sair fora aqui, ó. Tá vendo, ó? Cola. Gente, eu tive uma ideia melhor, viu? Porque, às vezes, o canudinho é plástico e não pega. Aí eu cortei uma tirinha de EVA aqui, ó. Como é o nome dela? Oi? Como é o nome dela? Dela o quê? O nome de quê? Eu quero saber o nome de quê, porque aí eu digo. Acho que o nome da flor. O nome da flor é o lírio. O lírio... Não é isso? É lírio, né? Isso. É o lírio. Feito na folha da orquídea. Um lírio feito na folha da orquídea. Viu? Com cépalas feitas no antúrio flamingo. Isso. Ó, vou passar um pedacinho de EVA aqui pra colar melhor do canudinho. Tá bom? Só pra colar. Porque ele, muitas vezes, não pega na fita, viu, gente? Aí eu tava montando. Tudo a gente vai trabalhando e vai descobrindo. Pra facilitar pras alunos. Pra nossos alunos, viu? Aí passa uma colinha aqui e cola, ó. Pronto, ó. Aí vem agora, ó. Agora sim. Agora vai. Ó. Agora vai. Passa a cola aqui. E eu vou cobrir de uma fita floral mesmo. Não tem problema. Né? A gente vai cobrir. Pronto. Aqui cola. Aqui não sai mais, ó. Aí ele vai, ó. Entra, ó. Colei. Agora pega a fita floral, ó. E passa aqui, ó. Cobrindo, ó. Aí enrola, ó. Ó. Ó a partezinha aqui onde movimenta, ó. Tá certo? Eu achei ótimo isso aqui porque foi justamente o que eu tava querendo pra fazer ele ficar caidinho, o lírio. Gostei muito, viu, gente? Gostei mesmo. Vou passando um pouquinho de cola na mangueirinha, no canudinho. Aí vem, ó. O canudinho de tomar refrigerante, né? Chega aqui, ó. Eu corto com a tesoura pra amassar, pra não ficar... Ó. Corta aqui. Dois cortes. Um do lado e o outro do outro, ó. Ó. Abrir, ó. Olha aqui, ó. Abrir, ó. Tá vendo? Pra poder eu apertar e ele amarrar aqui e não soltar mais. Aí vem aqui. Agora eu aperto, ó. Ó. Gente, ó. Detalhe. É, às vezes, tem pessoas que tem dificuldade em passar o papel higiênico, né? Pra valorizar mais o caule das flores. Isso. Então, a gente, essa semana, treinando, viu? E conseguimos os canudinhos e ficou ótimo. Olha. Facilita bastante. Olha como fica show de bola o canudinho, ó. Perfeito, ó. Olha que lindo, ó. Aqui eu posso entortar ele, ó. Olha que show de bola, ó. Movimento pra onde eu queira, ó. Já fica no jeito. É maravilhoso. Agora, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar essa aqui e vou fazer aquilo que eu disse pra vocês. Passo cola, ó. Gente, eu olhei pro lírio, eu achei lindo. Ficou do mesmo jeitinho do lírio que eu vi. Mesma coisa. Aí, ó. Passei cola da metade pra baixo. Agora eu venho, ó. E faço isso, ó. Olha que show de bola. Ele saiu e ficou a folhinha de lado, ó. Tá certo? Aí eu venho agora. Olha o que Marcelo disse, viu? Não. É por isso que chamo minha esposa de bela flor. E somos mesmo. Viu, Marcelo? É mesmo, né, Marcelo? Aí você vem e enrola agora, ó. Até aqui. Pronto. Enrolei. E corto agora. Vou botar uma colinha porque essa fita não é da boa. Tem uma fita. A fita tá vindo tudo agora sem colagem. Aí a gente corta, ó. Olha só, gente. Olha aqui, ó. Tá no ponto. Olha só que maravilha. Agora eu vou fechar o botãozinho. Fiz a flor. Agora vamos pro botãozinho. O botãozinho é simples. Né? O botãozinho a gente vai... O botãozinho é bem mais prático, viu? Bem mais prático mesmo. O botãozinho a gente vai colar. Vai fazer essa colagem aqui nele, ó. Ó. Nós vamos fazer a colagem e fechar ele aqui nessa posição, ó. São três botãozinhos que a gente vai usar, viu? Três botãozinho. Eu vou fazer ele assim. Nós vamos colar ele aqui, ó. Nessa posição. Só que aqui você não coloca ele, ó. Vou passar a colinha aqui, ó. Na lateral. Ó. Do mesmo jeito. Até a metade. Você vem e passa a cola. Aí vem, ó. Cola aqui, ó. Bem no cantinho do outro, ó. Cola, ó. Colei. Ó. Certo? Vem agora, passa o cola novamente. Pronto. Cola, passa... Cola o outro aqui, ó. Ó. Olha só. Ó. Facinho. Esse aqui não precisa ser entortado, porque esse aqui ele vai ficar pra... Ele vai ficar, ao invés de ficar pra fora, fica pra dentro. Então, eu venho, ó. Fecho ele aqui, ó. Agora, ó. Vou fechar. Passo cola aqui. Gente, esse aqui é mais prático ainda. É mais fácil ainda, viu? Aí venho agora e vou fechar, ó. Ó. Essa parte aqui. Por dentro dessa, ó. Aí fecho aqui, ó. Ó. Aí colo, ó. Ó. Aqui tem que ser bem coladinho. Já estamos encerrando pra gente montar. Zenilda tá perguntando, quem não tem o antúrio flamengo, o que que pode improvisar pra fazer essa folha? Ah, Zenilda. Aí você pode usar até a própria folha da orquídea. Você pode usar a própria folha da orquídea, viu? Pode improvisar com a folha da orquídea mesmo. Com ela faz tudo. É porque eu quis modificar um pouquinho. Quem não tem o antúrio... Agora, quem não tem o antúrio flamengo, Zenilda, pode... Pode comprar. Eu vendo, viu? Tô brincando. Mas pode usar a folha da orquídea, viu? Aí eu venho agora e vou fechar aqui, ó. Vou fechar, tá bom? Aí eu venho aqui agora, ó. Passo cola aqui, ó. Ó, na pontinha aqui. Passo cola na outra pontinha. E na outra aqui, ó. E vou fechar agora essas quatro pontinhas, ó. Fecho. Ó, fechei. E aqui agora eu passo uma colinha aqui e fecho aqui, ó. Gente, isso aqui é prático. Se você quiser fazer ele verde, pra mostrar que o botãozinho ainda tá verde, você pode fazer isso, viu? O arame ficou para dentro no botão? Ficou. O arameinho tá pra dentro, viu? Pode olhar, ó. Tá dentro, viu? Aí aqui eu passo a colinha na lateral e vou fechar. Gente, o lírio só fica bonito. Eu pelo menos só gosto de fazer o lírio se for com o botãozinho. Porque é o que dá beleza, né? A flor, ela tem que ter um botãozinho. Então por isso que eu sempre faço o botãozinho, ó. Olha aí, ó. Vou fechar aqui o outro lado. Deixa tudo já fechadinho pra gente concluir aqui. E vou fechar aqui agora, viu? Gente, a voz de Naldo tá muito baixa. Digam aí pra gente, como é que tá a imagem? Pergunta aí, diz aí, gente. Tá tudo ok aí, não tá? Gente, vai compartilhando aí, gente. Agora a coisa vai ser boa é agora. O lírio é fácil de fazer. Agora vem a coisa difícil, né? Um abraço pra Rita Conceição. Um abraço pra Ritinha lá de Alagoinha. Pra Francisca Batista. Pra Francisca Batista também, um abraço. Joana Alves acabou de chegar. Joana Alves já acabou de chegar. Essas meninas não me deixam, né? Que bom. Obrigado, gente. Um abraço pra Juciclete Torres. Juciclete Torres. Um abraço pra você e toda a sua família. Olha, outro canudinho vou usar, ó. Ângela de BH. Ângela de BH, Minas Gerais. Olha aqui, ó, tá vendo? Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. É, Belo Horizonte é Minas também, né? O estado. Aí vem, ó. Vou pegar um aramezinho. Cícera, me dá um aramezinho aqui pra botar no botãozinho. Cícera tá me ajudando aqui. Ela sempre tá comigo. Gente, ó. O botãozinho ficou assim, ó. Aí vocês vão ver agora o segredo que eu vou colocar no botãozinho. Aí o lírio já tá pronto, ó. O lírio já tá, né? Show de bola. Já saiu do galho. Agora eu vou pegar o aramezinho aqui, ó. E nós vamos amarrar, passar fita floral no arame. E agora, ó, essa parte aqui vai ser mais rápida, viu, gente? Vai ser mais rápida. Essa partezinha aqui ali, gente. Um abraço pra Ró de Porto Alegre. Um abraço pra quem? Ró de Porto Alegre. Um abraço pra Ró de Porto Alegre. Olha o pessoal de Porto Alegre aí conosco também. Um abraço, gente. Muito obrigado, viu? O Vange disse que eu quero muito ser sua superfã. Ah, o Vange não é ainda não, Vange? Hein, Vange? Compartilha, Vange. Compartilha pra ser superfã. Tem que compartilhar bastante pra si. É, tem que ser. Vou passar uma colinha aqui, ó. Ó. Gente, se eu tiver com dúvida, alguma dúvida. Essa flor não dá dúvida, não gera dúvida pra ninguém, né? Vou colocar aqui dentro, ó. Coloco o aramezinho. Vou pegar a linha, ó. Além de eu colar, vou pegar a linha e amarrar. Aí vem a barra, ó. Amarra, ó. Agora, dá uma laçada. Dá pra fazer com a folha feita? Dá orquídea, dá. Dá sim, dá sim, viu? Fazer sim. Fica legal, viu? Pronto, cortei. Agora, eu venho aqui, ó. Passo a fita. O canudo é somente para quem não quer usar o hidrênico? Olha, o canudinho, eu gostei dele porque ele movimenta melhor, né? Por causa disso aqui, ele movimenta melhor a flor. Entendeu? O arame. Então, eu gosto, gostei dele por isso. Entendeu? E pode usar em qualquer flor, gente. E pode usar o canudinho, não só nessa flor do lírio, não. Pode usar em qualquer flor. Porque assim valoriza mais ainda o canudo. Valoriza mais ainda o caule. Como se disse, você já está falando aqui, viu? Então, você pode usar o canudinho de vários tipos de flores. E é baratinho, né, gente? O canudinho é baratinho. Você acha em qualquer lugar, né? Então, você compra um pacote, dá pra você fazer umas 200 flores. Só tem 100. Só tem 100 no pacote, né, gente? Eu estou crescendo aqui o arame porque o canudinho é grande, né? Aí eu estou crescendo mais um pouquinho pra não... Eu cortei o arame demais, ó. O botãozinho aqui, agora eu venho. Vou fazer aquele mesmo processinho. Eu estou fazendo porque eu posso cobrir esse arame com fitinha de EVA. Entendeu? É melhor pra entrar no canudinho. Mas como eu estou botando fita, aí eu estou botando um pedacinho de EVA pra colar. Pra não ficar... Qual é a medida do miolo? A medida do miolinho? Olha, o miolinho, você tem que fazer ele de acordo com as pétalas. Por exemplo, sempre ficar um dedinho abaixo da pétala. Um dedinho abaixo da pétala. Você faz a medida e deixa o miolinho... Um dedinho abaixo das pétalas. Da pétala, da ponta da pétala, viu? Aí a gente vem aqui agora, enrola o EVA pra pegar melhor o canudinho, ó. Eu prefiro pegar uma tirinha de EVA e passar toda aqui no arame e depois botar o canudinho. Segura melhor. Mas como eu estou fazendo desse jeito, eu vou ter mais trabalho, né? Pronto, ó. Aí eu venho agora, coloco aqui, ó, no canudinho. O lado do parafusado, o lado que movimenta pra cima. E aqui eu passo cola agora, ó. Isso aqui eu estou fazendo só pra improvisar, mas você pode fazer direto com... Com... Ó, pronto, foi. Agora eu vou, passo cola aqui. E agora passo a fita em cima, ó. Vou fazer o botãozinho e a gente já vai fechar. Terminar de fazer o nosso trabalho aqui, tá bom? Pronto, chegou aqui, ó. Eu corto com a tesoura. Abraço pra Joyce de Alagoinha. Um abraço pra Joyce de Alagoinha, Bahia! Pra Ninha também, já. Pra Ninha de Alagoinha. Ninha, nossas alunas ali de Alagoinha. Gente boas. Meninas maravilhosas. Pronto. Agora eu venho e vou amassar. Pra segurar junto com o arame, ó. Ó. Pronto. E concluímos, né? Pronto, gente. Agora vamos pra parte que... Cabe a gente. O trabalho é o trabalho... Gente, artesanato é assim. A gente tem que entender... Pronto. Agora eu vou pegar uma folhinha. Dessa aqui, ó. Vou passar cola. Que é a séculazinha. Eu não chamo nem sécula. É como se o botão estivesse saindo e ela fosse se abrindo, né? Então eu venho aqui, ó. Eu gostei muito desse manuseio porque deu um toque. Deu uma beleza a mais no trabalho. Entendeu, gente? Deu um... Aí eu colo, ó. O botãozinho eu faço isso, ó. Ó. Aqui eu venho. Se você quiser colocar até dois... Dois aqui, você pode, ó. Um pra cá. Um pra cá e outro pra cá, ó. Certo? Você querendo colocar, você pode, ó. Tá certo? Mas eu vou colocar só um mesmo. Só um. Viu? Como ele e o processo dele... Que o natural eu vi foi assim. Então eu vou fazer do mesmo jeito. Pronto. Terminamos aqui, ó. Tá prontinho aqui agora. Olha só. Olha que lindo, ó. Show de bola. Não tá lindo? Pronto. Agora nós vamos partir agora pra parte finalizar. Tá bom? Vou pegar a mangueira. Me conduíte novamente. Olha, gente. Eu tô gostando demais isso aqui. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui, ó. Essa mangueirinha. Vamos passar uma fitinha de EVA. Eu passo a fita de EVA. Se você não quiser passar a fita de EVA, não tem problema. Só porque eu não quero ela ondulada assim. Entendeu? Então eu vou pegar a fita de EVA aqui. Vou dividir ao meio, porque tá muito grossa. Você pode... Essa já tá pintada. Aqui foi eu que pintei, viu? No verde. Pintei no verde. E joguei no cedro. No cedro e no verde, ó. Aí corta aqui ao meio, ó. Pronto. Cortei essa. E corta essa também. Deixa mais fino um pouquinho. Pronto. Agora a gente vem. Passa a cola aqui, ó. Um abraço pra Rosemary. Um abraço pra Rosemary. Aí vem, ó. Passa a cola aqui, ó. Um abraço pra Rosa Argolo. Um abraço pra nossa amiga Rosa Argolo, lá de Salvador. Super fã. Um abraço pra Joyce de Alagoas. Um abraço pra Joyce de Alagoinha, Bahia. Ó, aí vai cobrindo, ó. Vai cobrindo, ó. A mangueirinha. Gente, tudo isso é detalhe. Porque você... Eu olhei pro caule do lírio e eu vi lá como era. Então, eu digo, não. Eu tenho que fazer parecido. Porque quando a aluna... Ó, gente, você não assiste a live só por assistir, não. Depois você vai conferir se realmente o professor que fez a live, ele buscou algo parecido. Algo original. Porque a beleza é a originalidade das coisas, viu? Então, é... Não fica só na minha live, não. Vai lá e confira os pés de lírio, viu? As plantas do lírio. Vai enrolando, ó. Pra que não dessa mangueirinha? Se a mangueira já... Gente, eu fiz isso com propósito. Pra ficar parecido com... Zenilda pergunta, está perguntando se no verde não tem arame. No qual verde? No da casquinha da cedro. Não, tem não. Essa casquinha aqui não tem arame, viu, Zenilda? Tem não, viu? É sem arame mesmo, viu? Ela fica em pézinha assim quando você bota. Porque ela é... O aveia durinho, né? Passa cola de novo, ó. E vai finalizando aqui, ó. Essas tiras de aveia foram pintadas? Foi. Eu mergulhei no cedro ou no terra queimada. Também você pode pintar na tinta de tecido terra queimada. Diluída no álcool e depois jogar no verde. Aí fica essa tonalidade, viu? Um abraço pra Marta Borinide, de São Paulo. Um abraço pra Marta Borinide, de São Paulo. São Paulo. Muita gente de São Paulo. Qual a peça do seu povo? A peça que eu usei aqui foi a folha da orquídea. Somente a folha da orquídea. E usei também o antúrio flamingo. O antúrio flamingo. A folha da orquídea, gente, eu já fiz tanta coisa. Fiz a dracema tricolor. Não foi, Cícera? Fiz. Fiz a palma. A palmeira. Ráfes. Eu fiz. É muita coisa que eu já fiz aí. Pronto. Aqui eu fecho, ó. Aqui eu fecho. Gente, ó. É uma coisa... Um pouquinho... É... Um pouquinho artesanal. Eu digo não é trabalhoso. É artesanal, viu, gente? O EVA. Pra deixar um trabalho desse igual o da natureza, você... Em casa, você consegue mais rápido. Aqui é porque eu tô ensinando. Eu tive que aprender primeiro pra ensinar vocês. Mas pode ficar tranquila que nós vamos terminar lá no horário da live. O EVA de que cor é? O EVA? O EVA aqui é branco. Esse aqui foi branco, viu? Agora nós vamos pra cá, ó. Pronto. Agora eu venho. Vou trazer os lírios pra cá, ó. Tá tudo prontinho. Um abraço pra Alê de Mata de São João. Um abraço pra Alê de Mata de São João. Olha só, Alê aí. Aí eu venho agora, ó. Coloco aqui. Cícera, me dê um pedaço do arame... Daquele arame grosso. Do arame grosso. Pode trazer meio metro, mais ou menos, viu? Que material você tá comendo a mangueira? Olha, a mangueira aqui eu coloquei EVA. EVA pintado. Eu pintei esse EVA. No marrom terra queimada. E no verde. Aí ficou essa tonalidadezinha, tá vendo, ó? Aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer isso, ó. Nós vamos cobrir. Vou passar a fila pra hora aí. Enquanto Cícera chega aqui com o arame. Porque o Iphone corre, corre pra gente organizar. Esse material. E aí a gente quando vem pra lá. Às vezes esquece algumas coisinhas, né? Mas é normal. Pronto, aí eu já vou cobrindo com o verde. Já vou facilitar pra gente ganhar tempo. Tá bom? Mas você tem que ver isso aqui. Pra você ver como vai ficar show de bola, viu? Bem prático, fácil, viu gente? Vem, cobre todinho aqui essa mangueirinha. Porque o caule do lírio é verde, viu? É verde. Eu olhei lá, é verdinho. Eu vou fazer só até aqui, porque talvez eu corte essa mangueirinha um pouco. Eu quero um galho menor do que o que eu fiz. Pronto, a gente vem agora, ó. Tá no ponto. Pegar o arame aqui, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Do lírio, ó. Coloca... Pode começar com botões. Ó, o botãozinho tá aqui, ó. Pode botar um botãozinho mais alto. Se você quiser. Aí eu venho aqui, ó. Coloco outro aqui, ó. Ó. Você pode juntar. E aqui foi como eu vi no galho, viu? Lá no galho eu vi assim. Então eu vou fazer do mesmo jeito. Do jeitinho que eu vi, eu vou fazer. É, deixa eu usar esse aqui que tá menorzinho. Tá mais... Vamos lá. Vou abarrar logo esse aqui. Você pode até juntar tudo, gente. E botar de uma vez só, se você quiser. Tá bom? Ó. Esse aqui. Aí pega o outro. Bota aqui mais baixo, ó. Mais baixo um pouco. Deixa eu entortar a ponta do arame aqui que vai ficar melhor. Cadê o alicate, Cícero? Aqui. Cortar a pontinha do arame porque segura melhor, viu? Eu sempre... Sempre é bom entortar. Aí você vem aqui com o botãozinho, ó. Isso, Janete. Ó, o EVA que cobre a mangueira, nesse caso aqui, do que ele vai fazer realmente pode ser de qualquer cor, né? Porque vai ser coberto. Pode sim, pode sim. Porque vai ser coberto, não é? Isso. Aí bota o outro aqui, ó. O outro. Ainda precisa usar aqui de fora? O porquê? Aonde? Aí vem aqui, ó. Amarra com a linha agora. Olha só. Tô amarrando no arame grosso. No arame 14, ó. Amarra. Ó. Amarrei. Aí venho com outra flor, ó. Você pode deixar outra flor mais baixa um pouco, se você quiser, tá bom? Você pode deixar a flor mais baixa. A Maria Jeanette está perguntando qual a necessidade de pintar o EVA da mangueira, se vai formar com a fita florada. Não. Essa é só pra dar uma segurança a mais. Porque a mangueirinha, ela é ondulada. Aí eu boto o EVA justamente pra tirar a ondulação. Porque o miolo do liro é liso. Como eu não tinha uma mangueira lisa, aí eu usei a conduíba. Aí você pode usar uma mangueira de água. Aquelas mangueiras de água é normal, que é lisa. Não precisa fazer esse manuseio que eu fiz. Eu fiz porque ela, a minha conduínte, ela é toda, né, degradê. Aí eu tive que tirar pra ficar lisa. Eu quis deixar ela lisa. Boa pergunta, viu? Boa pergunta mesmo. Tudo é segredinho, né, gente? É manha. Ó. Amarra o outro. E o outro você vem e coloca aqui, ó. Vou colocar esse mais baixo um pouco, ó. Aí amarra, ó. Pronto. Aí agora eu vou enrolar tudo isso aqui, ó. Quantas folhas de EVA foram usadas para as folhas e quantas flores foram feitas? Quantas folhas de EVA? Eu usei duas folhas brancas e do verde eu usei duas. Pra cada... Foi pra cada caixa, né, Cícera? Cada caixa. Nesse caso nós fizemos quatro, quatro brancas. Não. Foi quatro brancas. Não foi, Cícera? Quatro brancas e duas verdes. Isso. Pronto, gente, ó. Aqui, ó. Já amarrei. Aqui eu vou puxar um pouquinho esse pra cá. Esse pra cá. E esse pra cá. Pronto. Aí a gente vem agora. Passa a fita pra cobrir a linha. Pra segurar melhor. Olha só. Passa a fita. Eu gosto de deixar o negócio bem seguro, viu, gente, ó. Gente, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, viu? Pode perguntar. Falar mais alto. Pra falar mais alto, não é isso? Pronto. Tá ouvindo? Tô falando baixo, né? Pronto, ó. Enrolei aqui. Vai ficar dentro da mangueira. Mas por que você passou a fita? Passei a fita pra dar um acabamento melhor. Isso aqui, gente, na hora que você for fazendo, você pode economizar. Entendeu? É porque eu tô fazendo a coisa aqui, a grandel. Aí eu venho, ó. O arame já passou aqui, ó. Do outro lado, ó. O arame já passou. Certo? Aí aqui agora eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó. A fita floral. Ó. Pega a fita floral. Começa enrolando aqui, ó. Você usa a linha mágica? Não. A linha... Essa linha não é mágica. Essa linha aqui... Deixa eu colocar aqui um pedacinho de... Pronto, ó. Olha, veja só. Aqui ficou folgado. Olha pra cá, ó. Então, pra isso não ficar folgado, pra você dar um acabamento mais bonito, o que é que eu faço? Eu pego aqui, ó. Pego a fita. Passo um pouquinho de cola aqui, ó. Nesse caulezinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá o caule, ó. Passa a cola, ó. Passa a cola. Aí venho com a fita, ó. Com essa fita aqui, ó. Pra dar um acabamento melhor. Aí enrola aqui, ó. Ó, ó. Aí venho inclinando ela pra amarrar junto. Ah, não. Mas eu podia fazer o caule mais grosso. Pode sim, gente. Tudo é improviso. Quando você tiver vendo eu fazendo um trabalho aqui dessa forma, quando você for fazer, você pode caprichar mais, entendeu? Mas é a ideia que eu trago pra você ver que tudo que você quiser fazer improvisado também você pode. Pronto. Aqui eu corto. Não balança mais, ó. Não balança. Pronto, ó. Aqui eu passo a colinha. Fecho tudo aqui, ó. Ó. Agora. Um abraço pra Alessia Quirino. Um abraço pra Alessia. Pronto. Agora eu vou cobrir. Olha só, ó. Vou cobrir aqui com a fita. Dá um acabamento melhor. E aqui a gente já vem, ó. Trabalhando. Gente, é um espetáculo. Agora, claro. Eu tô fazendo aqui uma coisa. Que chama a atenção mesmo. Agora, pronto. Aqui eu vou separar esses biolinhos que eu vou botar embaixo. Agora nós vamos colocar as folhas, ó. As folhinhas vêm tudo pra cá, ó. Então agora eu venho, ó. Passo cola aqui na folha, ó. Passo cola aqui no pezinho da folha. Ó. Aqui não precisa você botar a linha, porque a folha vai colando, ó. Olha só. Cola aqui, ó. Passa a fita, ó. Aí passa a fita, ó. Amarro bem no pezinho da folha, ó. Venho com a outra folha, ó. Passo cola. É um trabalho, gente, que exige um pouquinho de tranquilidade, de calma, de paciência. Você não tem que se estressar com isso, não. Aqui é pra o trabalho ficar bonito. Fazer um negócio chique mesmo. Aí vem com outra folha, ó. Desce um pouquinho. Passa cola aqui, ó. E vai colando. As folhas tem que colar. Aí passa a fita em cima, ó. Aí vai, desce mais um pouquinho, bota outra folha. E assim, nesse processo, você vai descendo. Vai colando. E botando a folha, ó. E passando a fita, ó. Que fita é essa que você está usando? Fita floral. Fita floral, viu? A fita que nós estamos usando aqui é a fita floral. Aí eu venho, ó. Bota a folhinha aqui, ó. Passa a fita em cima, ó. A fita amarra mesmo. Aqui tem gente que amarra com linha. Mas como eu não quero botar linha pra não perder tempo, eu colando fica até melhor, viu, gente? É mais prático. Tá bom? Aí eu venho com a outra folha, ó. Desço mais um pouco e vou amarrando. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui, gente? Porque eu vi desse jeito. A planta desse jeito. Então eu tenho que fazer com que ele fique parecido. Com o pezinho de lírio, né? Com o pezinho. Eu olhei o pé do lírio e achei lindo. Eu digo, eu vou fazer esse. Eu vou fazer esse. Estou fazendo. Depois você dá uma conferida, viu? Aí vai descendo as folhas todas. Ah, não. E essas folhas todas numa posição só, não. Eu boto todas desigual. Sempre dou um espaço de mais ou menos dois centímetros de uma pra outra. Aí vou circulando e vou amarrando, ó. Ó, eu vou abrir já já pra você dar uma olhadinha, ó. Ó. Aí venho com a outra aqui, ó. As folhas são de vários tamanhos. São grandes, pequenas, médias. Você pode variar, viu? Aí vem. É esse. Olha, esse lírio. Eu nem olhei o nome do lírio, viu, gente? É o lírio. Porque tem várias espécies de lírio, né? Várias espécies. Esse aqui é o deles. Eu não sei o nome. Aí você vem, ó. Passa cola e vai colocando, ó. Gente, fica um show de bola. Um show mesmo. Depois de pronto, você se apaixona pelo trabalho, viu? Aí vem, ó. Passa fita. Enrola. Um abraço para a Jane de Queimados, Rio de Janeiro. Um abraço para a Jane de Queimados, Rio de Janeiro. Olha o pessoal de Queimados aí. Gente, ó. Nós já estamos na fase final. Agora é só colocar, enfiar no vaso e terminar. Ah, Cássia. Professor, quando eu crescer, crescer como você. Oh, Cássia. Você já cresceu. Você é um artista, Cássia. A Cássia é a maior artista ali de Aracaju. Tem a Cássia, tem Gil. Essas meninas são tudo artistas ali. Zenilda está perguntando quantas folhas você fez. Ah, as folhas. Zenilda, eu boto aqui, ó. Folha a granel. Eu posso encher isso aqui de folha. Entendeu? Ó, a fita. Essa fita não cola. Essa fita é terrível. As fitas, gente. Não está mais tendo aquelas fitas boas, não, viu? A gente tem que botar cola para poder ela colar bem. Ó, Zenilda. Nesse aqui, eu estou colocando 25 folhas. Viu? 25 folhas. Mas você pode colocar até mais, se você quiser, tá bom? Qual o tamanho dessas folhas? Essa folha foi a mesma folha que eu fiz para a Dracena. Dracena. Ela fica do tamanho da folha da orquídea, ó. Tamanho da folha. Só que ela é fina. Eu fiz ela mais fina um pouco, viu? Ela está mais fininha. Aí estou colando aqui, ó. Botando as folhinhas aqui. Quanto mais folha, mais bonito fica, viu, gente? Quanto mais folha, mais bonito fica o trabalho. Então, é um show de bola. Eu vou cortar a mangueira um pouco porque eu não quero ela muito, ele muito exagerado. Então, eu vou cortar um pouco. Mas se você quiser fazer uma planta bem maior para o canto da sala, gigante, você faz nesse sistema. Nesse esquema que eu estou fazendo, viu? Pronto. Já estou encerrando. Vou botar essas folhinhas aqui para a gente encerrar. Aí já monta o arranjo. Já monta a planta, né? A planta vai ser montada no vaso. Pode ir fazendo pergunta aí se tiver dúvida, viu, gente? Aqui não tem dúvida mais, não, né? Vocês já aprenderam tudo, já. Vou fazer uma plantinha dessa, uma planta do lírio dessa, mais bonito do que o meu. Mais bonito. O meu não está feio. Está bonito, né? Está bonitinho. Até sexta-feira, gente, nós vamos disponibilizar esses moldes para vocês. Aí é só entrar em contato comigo no zap, está certo? Isso, ele vai para o PDF. Você lê, dá um toque para a Cícero. Pensa esse número que está aí em cima. Esse número é para você comprar o auxiliador em promoção ainda, que a promoção relâmpago ainda vale até a sexta. Amanhã. Até amanhã, né, Cícero? Até amanhã. E vale também para você mandar um toque, ó, eu quero o molde do lírio, esse molde lindo aí que a gente manda, viu? Pronto. Eu vou encerrer a última folhinha aqui. Vou faixar para lá. Pega ali o vaso, se isso é para a gente montar. Pronto. Agora a gente vai montar aqui e agora você vai ver o que achou. Vou abrir agora para você ver como ficou, se realmente ficou legal ou não, tá bom? Pronto. Vou tirar essa. Olha, eu usei EVA mesmo para fazer os pestilhos de dentro, ó, do lírio, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Aqui, ó. EVA. Aí eu usei o pozinho de EVA para botar nas pontas. Somente isso. Tá bom? Pronto. Agora eu vou cortar aqui, ó. Vou dar um corte. Por quê? Porque está muito grande. Certo? Vou dar um corte aqui. Eu queria ele menor porque o outro já está grande, ó. Tiro aqui. Certo? Ó. Tirei. Vou pegar a fita também. Vou dar o acabamento aqui para não ficar esse arame. Eu vou colocar ele de volta aqui, ó. Pronto. Aqui dentro. Aqui eu já passo esse EVA para fechar. Vou passar o EVA aqui para fechar aqui para não sair, ó. Ó. Para amarrar duas vezes. Tá certo? Você pode inventar outro método. Certo? Agora eu prefiro fazer isso aqui. Forçar aqui para apertar, ó. Para poder entrar e ficar seguro. Para não sair mais. Por favor, repete a cor das duas tintas que você usou. Eu usei aqui a tinta laranja de tecido para dar essa mescla de laranja aqui dentro no lírio. E o outro eu usei o verde musgo para pintar as folhas. Tá bom? As folhas. Pronto. Isso aqui como vai entrar na argila não precisa eu dar mais acabamento. Agora nós vamos montar o arranjo. Vou abrir as folhas. Trouxe o vaso aqui. Já está preparado o vaso. Agora eu vou abrir as folhinhas, ó. Para você ver como vai ficando. Ó. Descolou aqui uma folha, mas elas são danadas para descolar. a cola às vezes. Você vai abrindo, ó. É, gente. A live fica salva como sempre, né? Aí quem chegou agora que perdeu o detalhe do lírio, do miolinho, não é? Do passo a passo. Assiste, tá bom? Assim que vocês puderem. Então. Para entenderem melhor, né? Isso. Fica salva. Você assiste a ela todo dia de novo. Porque fica salva, né, gente? Aí você vai aí vai abrindo, ó. Vai abrindo, ó. Ó. Deixa eu passar aqui para você ver, ó. Como fica, ó. Olha, gente. Que show de bola fica. Ó. Aqui você pode descer mais um pouquinho. Aqui está soltando um pouco o arame. Já está soltando um pouco a cola. Saiu aqui, mas a gente já está mostrando para vocês como fica, ó. Aqui o lírio, ó. Como ficou o caixa. Deixa eu mostrar o outro para vocês, ó. Aqui o outro, ó. O outro está maior. Olha para cá, ó. Ó. Olha o show de bola. Olha só. Eu deixei o maior e o menor. Está vendo, ó. O maior e o menor. Sim, você passa a colinha aí nessa. Eu não gosto de descolar. Nessas estão descolando. Pronto, ó. Esse aqui, eu fiz ele maiorzinho. Está vendo, ó. Olha como ficou lindo, ó. Ó, ó, ó. O caixa. Igualzinho a planta, ó. Igualzinho, ó. Ó. Se você olhar daí, você vai ver, ó. Ó. Certo, ó. Olha o show que fica. Um espetáculo, gente. Um espetáculo. Agora nós vamos montar o arranjo. O arranjo é prático. Eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui. Vou cortar aqui um pouco a mangueira que ela ficou um pouquinho grande também, ó. Olha aqui, ó. Vai ficar um pouquinho alta. Eu quero diminuir mais. Eu quero que entre todinho na argila. Corta um pouquinho aqui. Está certo? E agora a gente vem... Vamos pegar aqui o... Deixa eu entortar mais um pouquinho aqui o arame para ficar melhor. Amassa. E agora a gente vem, ó. Abre aqui e coloca na argila, ó. Olha aí, ó. Coloquei esse aqui. Desse lado, né? Desse outro lado eu vou colocar o outro. Pronto. Isso já colou aqui. E aqui eu coloco o outro, ó. O outro vai ficar mais baixo um pouquinho. Mas é o que eu pretendo é isso. Ó. Deixa eu dar uma arrumada. Deixa eu olhar se está legal. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para a gente ver. Deixa eu puxar um pouquinho esse para cá. Dá uma ajeitadazinha neles. O caule pode movimentar, né? Você bota para o lado que você queira. As flores você organiza. Puxa para cá, ó. Ó. Essas movimenta. Essa puxa para cá, ó. Ó. Olha esse lado aqui como já está legal, ó. Puxa essa para cá, ó. Essa para cá, o botãozinho. Essa pode descer mais um pouco para cá. Olha, gente. Olha que espetáculo. Olha que show de bola, ó. Gente, é muito prático. Aqui é porque é uma horinha só que a gente tem para ensinar a vocês. Mas eu faço, durante o dia eu faço uns três arranjos desses. A Cássia mesmo aí de Aracaju, ela vai fazer uns dez. Né, Cássia? Gente, vale a pena, viu? É um pouquinho trabalhoso porque é uma hora para a gente fazer. Mas vale a pena você fazer um trabalho desse. Você veja só. As mesmas folhas que eu usei para fazer a palmeira ráfias, eu usei aqui. Olha só as folhinhas eu usei aqui. Entendeu? Quer dizer, na folha da orquídea, só com a folhinha da orquídea você faz esse encanto. Olha, aqui com a folha da orquídea eu fiz as folhas e fiz o lírio. Olha só que maravilha. A única coisa que eu modifiquei foi essa partezinha dessa folhinha que pega na sépula do lírio. Que foi dentro do flamingo. Mas se você não quiser fazer aqui dentro, você faz aqui dentro da folha da orquídea mesmo. Ele menorzinho e faz essa partezinha que eu fiz. Tá bom, gente? Então fica o espetáculo. Eu tentei deixar o miolinho perfeito, igual o da natureza. Depois você faz uma pesquisa e dá uma olhada se realmente valeu a pena assistir essa live. Tá bom? Então, gente, veja só. O valor. Eu gastei aqui, em cada um desse aqui, nesse aqui, eu gastei duas folhas de AVA. Eu vou botar duas folhas porque geralmente é 1 e meia que a gente gasta. Nas flores aqui eu gastei mais ou menos isso. Eu acho que eu gastei até menos. E de AVA verde eu gastei também uma folha para cada. Uma folha para cá, uma folha para cá. E aqui uma folha e meia e uma folha e meia. Quer dizer, três brancas e duas verdes eu fiz o arranjo completo. A planta. Eu fiz a planta completa. Eu fiz uma mini planta, mas eu faço ele gigante para botar no canto da sala. Você imagina um arranjo desse no canto da tua sala. Imagina, né, gente? Fica um espetáculo. Qualquer pessoa chegar em tua casa quer um desse. Então aqui o que acontece? O vaso. Eu trouxe outro vaso legal. Esse vaso foi 40 e poucos reais. Eu comprei. É um vaso de fibra, bem caprichado. Eu queria comprar de barro, que valia 10 contos. Mas eu digo, não, vou levar uma coisa mais bonita. As meninas, o pessoal quando for fazer em casa, compra o vazio mais barato. E vende o arranjo e ganha muito dinheiro em cima. Então eu gastei aqui em média, na parte dessa parte aqui com mangueira e tudo, eu gastei mais ou menos uns 18 reais. 18 reais na parte com mangueira, com arame, com EVA e tudo. 18 reais para duas plantas. Tá certo? Para duas plantas. O vaso, eu gastei aqui 40, né? Então vai ficar 58. Para vender um arranjo desse aqui, vai ser vendido na minha loja. 130, 140 reais. Claro que eu vou negociar com a pessoa também, não é isso? Mas se eu botar no vaso, tiver ele daqui, botar no vasinho de 10 contos. No vasinho mais simples de barro, um vaso de plástico. Aí você vendendo ele por 80, 90 reais, você ganha 150% em cima, né gente? Porque gasta muito pouco. O que vai encarecer mais o arranjo é a tua mão de obra e a tua criatividade. E o vaso, porque o resto aqui é tudo material em conta, tá bom gente? Vocês entenderam? Deu para entender direitinho? Pronto, tira uma foto aí bem bonita. Vou botar um lado aqui bem caprichado para você tirar uma foto. Tira uma foto aí bem legal. Tira um print aí, ó. Bem legal, pessoal aí do Facebook, do Instagram. Para você mostrar, né? Para você fazer um. E eu quero que vocês façam um mais bonito do que esse. Manda a foto para a gente. Tá bom gente? Então gente, ó. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Nós estamos com a promoção. As peças praticamente acabaram. Mas até amanhã ainda faço aí na agenda. No mesmo preço. Do preço relâmpago. Fica tranquilo. Ah, tem um sorteio, né gente? Você não quer ir embora sem o sorteio, né? Olha, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, rapidinho. Eu vou sortear para duas pessoas das Superfãs. Aqui está aí Superfãs. O pessoal, no geral, na próxima aula nós vamos fazer um sorteio geral de um kit completo do kit lançamento. Com apostila e tudo. Tá certo? Então, já está marcada a data para o fim do mês. Um sorteio geral para todo mundo. Hoje eu vou fazer, como eu tinha prometido, só para o pessoal, Superfã. Ah, mas como é que eu faço para ser um Superfã? Só é para compartilhar. Compartilhou o Facebook faz isso mesmo. O próprio Facebook faz isso. Tá bom gente? Então, eu vou sortear para duas pessoas. Vai ser essa peça da Orquide e o Flamengo. Tá bom? Eu vou sortear. Eu vou falar o seu nome. Está aqui dentro já o nome da pessoa. Eu peguei hoje o nome de todo mundo da Superfã. É bastante. E aí eu vou sortear o nome. Quando eu sortear, se você não estiver aí, assista a live e ligue para a gente. E entre em contato e passe o seu endereço para a gente enviar. Eu vou enviar gratuitamente. Você não paga nada. O frete é para a nossa conta. Tá bom? Então, eu vou sortear agora para duas pessoas. Vou tirar dois números. Cada uma vai ganhar um Atulio Flamengo e uma Folha da Orquídea. Tá bom? Então, vamos lá. O horário já extrapolou um pouquinho. Mas eu vou sortear agora. Está aqui dentro. Bastante gente. Separador. Será que Rosa vai ganhar de novo, Rosa? Rosa ganha. De todo lugar, Rosa está ganhando brinde. Vamos ver aqui. Peguei dois nomes aqui. Vamos ver o pessoal aí, que são super fã. As meninas não ficam com ciúmes, pessoal. Porque vai ter o de vocês, viu? Sorteio de um kit de lançamento. Já está separado. E agora, no final do mês, eu sorteio com todos os seus direitos. Olha aqui, ó. Vamos lá. Nome da pessoa. Eliane, Eliane de Deus Brito. Eliane de Deus Brito ganhou esse prêmio aqui, esse primeiro prêmio. Eliane, entre em contato urgente com o nosso número aí em cima. Eliane. Está aqui, ó. Eliane de Brito. Eliane de Deus. É de Deus ela, viu? Brito. Ganhou. Olha os coraçãozinhos ali. Essa é uma das nossas super fãs. Vamos olhar quem ganhou. Vamos olhar se foi o homem agora. Vamos olhar. Tem homem aí, super fã, viu? Quem ganhou esse segundo brinde foi Rosa Ribeiro Rodrigues. Rosa Ribeiro Rodrigues, nossa super fã. Também ganhou a aula de hoje, completa. Ganhou o frisador da Orquídea e o frisador do Flamingo. Eliane de Deus Brito é de Carité? Isso. Eliane Rodrigues. Eliane Rosa Ribeiro Rodrigues. E a outra é Eliane. A primeira Eliane. Eliane já se comunicou, né? É de Carité? Pronto. Ela é de Carité? Deve ser ela mesmo. É super fã. Ela é super fã. Pronto. Reserva ela aí. Rosa Ribeiro Rodrigues. Viu, gente? Pronto. Olha só quem ganhou. Está aqui o nome dela também. Nós queremos o seu endereço, CEP. Tudo direitinho para a gente enviar e você receber na sua casa esse kit da aula de hoje, tá bom? E quem não foi sorteada, nós estamos vendendo. Tem peças ainda para vender, tá bom? Dessas aqui para você fazer esse belíssimo arranque. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela paciência, por estar comigo até o finalzinho. Que Deus abençoe vocês. Olha, e na próxima, amanhã tem aula no canal, viu? Show de bola, gente. Amanhã a aula é uma planta linda. Então, gente, ó, não deixem de acompanhar o Naldo no YouTube, nas redes sociais, tá bom? Então, fica com Deus. Que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção. E fica na expectativa que vem mais novidade por aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.